Temos mais entrevista agora com Juliana Sakai, diretora executiva da Transparência Brasil. Juliana Sakai que tem ali uma atuação bastante focada no orçamento secreto. A Transparência Brasil age ali, juntamente ao Supremo Tribunal Federal, de olho no orçamento secreto, de olho nesses desdobramentos. E exatamente com esse assunto que eu começo, mas antes quero dar bom dia e agradecer pela sua presença, Juliana. Bom dia, Murilo. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Juliana, a gente teve um novo desdobramento do ministro Flávio Dino sobre o orçamento secreto. Eu queria que você trouxesse aqui para a gente como que está a evolução do fim do orçamento secreto devido a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois é. Acho que é interessante a gente recuperar que no final de 2022, em dezembro, o STF, ainda com a ministra Rosa Weber, decidiu pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. Nesse momento, a ação que é movida pelo PSOL, conseguiu mostrar que era inconstitucional e que deveria ser proibido. Mas aí o que acontece? A gente, em 2023, tem a PEC da Transição. E o que a gente passa a ver? Que ao invés de chamar de orçamento secreto as antigas RP9, a gente tem agora outras formas de emendas que fazem o mesmo papel. Na PEC da Transição, especificamente, o que a gente teve? 9,85 bilhões de reais que viraram prerrogativa do relator geral do orçamento para distribuir. Esse dinheiro deveria ser do governo, totalmente do governo. Mas, na prática, ele acabou servindo para continuar as distribuições, a troca política ali com o Congresso. Então, assim, saíram várias reportagens a respeito de como esse dinheiro saíram dos cofres do Executivo para ser distribuído entre o Ministério da Saúde, Cidades, Desenvolvimento Social, Regional, Agricultura, Esportes, Educação. Mas foi apadrinhado por deputados e senadores. E, mais uma vez, sem transparência. Então, a gente chega num ponto em que a gente vê que as práticas continuam, mas agora vêm com outro nome. Então, motivado por isso, a Transparência Brasil, junto com outras organizações, Transparência Internacional e Contas Abertas, na condição de amigos da corte, a gente entrou com uma petição denunciando essa prática e essa continuidade. Então, eu acho que, num primeiro momento, a gente vê claramente essa mesma prática do orçamento continuando e a gente vê o uso de outras emendas. Um outro exemplo de emendas é justamente as emendas PIX, que começaram a crescer enormemente depois que o orçamento secreto foi proibido pelo Supremo. Então, Juliana, pra que a gente entenda, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o orçamento secreto. Mas, desde então, o Congresso segue fazendo o orçamento secreto. O ministro Flávio Dino criticou que os poderes da República não estão seguindo a decisão do STF. Então, daqui pra frente, o que pode ser feito pra que essa prática seja finalizada, acabe de uma vez por todas? Então, o ministro Flávio Dino determinou que, em agosto, seja feita uma audiência de conciliação. Então, assim, haverá uma conversa entre as partes ali e a gente vai ter Câmara, Senado, também, pra se posicionar com relação a isso. A gente ficou contente de ver que o ministro realmente afirmou que não foi provado que o orçamento secreto acabou. Então, quer dizer, a nossa denúncia foi tomada em consideração. Então, a partir disso, a gente espera que, dentro dessa audiência de conciliação, seja dada mais clareza sobre como esse espólio, esse resto desse orçamento que está sendo ainda distribuído entre os ministérios e está sendo apadrinhado por deputados e senadores sem transparência, que isso cesse. Acho que é importante mencionar que, num pronunciamento, numa manifestação inicial, tanto Câmara e Senado, chegaram a dizer que havia perda de objeto. Por quê? Porque a gente começou a falar sobre o orçamento de 23, inicialmente. A gente viu que, na PEC da Transição, esse orçamento foi redistribuído. Mas o que acontece? Ainda que uma parte desse dinheiro tenha sido gasto, desses mais de 9 bilhões, quase 10 bilhões, tenha sido gasto,